Na minha cidade tem poetas, poetas Que chegam sem tambores nem trombetas, trombetas E sempre aparecem quando menos aguardados Guardados, guardados entre livros e sapatos Em baús, empoeirados Saem de recônditos lugares, nos ares, nos ares Onde vivem com seus pares, seus pares, seus pares E convivem com fantasmas multicores De cores, de cores Que te pintam as olheiras E te pedem que não chores Suas ilusões são repartidas, partidas, partidas Entre mortos e feridas, feridas, feridas Mas resistem com palavras Confundidas, fundidas, fundidas Ao seu triste passo lento Pelas ruas e avenidas Não desejam glórias nem medalhas, medalhas, medalhas Se contentam com migalhas, migalhas, migalhas De canções e brincadeiras Com seus versos, dispersos, dispersos Obcecados pela busca De tesouros submersos